Olha, nossa equipe também esteve em Cariacica e Viana. Por lá, moradores enfrentam dificuldades durante todo o dia de hoje. Aulas também foram suspensas em sete escolas em Cariacica e na BR-262 em Viana, os motoristas ficaram presos no alagamento. O trânsito ficou muito congestionado nos dois sentidos da BR-262. Na altura do bairro Marcílio de Noronha em Viana, por causa de obras, só as pistas laterais estavam liberadas. E como a água da chuva tomou conta do asfalto, a região virou um verdadeiro caos. Esse motorista já estava há cinco horas preso no trânsito. Muitos motoristas tentavam passar, mas acabavam desistindo e voltando de ré. Outros, sem conseguir dar meia volta, subiram na calçada e por ali ficaram esperando a água baixar. Os veículos grandes conseguiam passar e alguns carros também se arriscavam, mas a água chegou a encobrir a roda deste veículo. Sem ter como passar pela pista lateral, alguns condutores subiram no canteiro central para fazer o retorno ou seguir pelo viaduto que está em obras. Esse veículo tentando sair nesse momento e precisou da ajuda de quatro pessoas, duas mulheres e dois homens, para tirar o veículo, conseguir passar pelo canteiro central. Senhor, senhor, uma situação complicada aqui, né? Todo sujo. E a pista sem ser liberada, cara. Olha a situação que a gente fica. Olha só. Uma pouca vergonha, cara. Este motociclista precisou descer da moto para subir no canteiro. Estou indo para o serviço, agora vou voltar para casa, guardar a moto e voltar a pé, porque não dá para chegar de moto. Poderiam ter liberado essa pista para evitar esse transtorno. Cariacica também ficou debaixo d'água em vários pontos. No vídeo em Maracanã, moradores ficaram com um rio na porta de casa. Em Porto de Santana, até a escola municipal ficou tomada pela enchente. Já em Rio Marinho, a moradora foi surpreendida pela queda da rua dentro do quintal de casa. O barranco está caindo tudo. Estou com medo de cair no pracinho da minha casa. E olha só como ficou a rua Valfredo Ferreira de Paiva, em São Geraldo. O bar nem pôde abrir. E mesmo com a correnteza em Vasco da Gama, a moto e este caminhão tentaram passar, apesar da rua ter sumido no meio de tanta água. Olha, as prefeituras de Cariacica e Viana disseram que as aulas serão retomadas amanhã caso as ruas que dão acesso às escolas não estejam alagadas.